O amor de Deus por nós foi o amor de Deus por mais do Natal. Jesus, o seu único e amado Filho, foi o nosso presente de amor. De forma espelhosa e simples, maravilhosa e divina, Deus demonstrou seu amor através de um bebezinho que teve como primeiro berço uma humilde projetora. Esta pequena criança iria mudar o mundo para sempre. Este bebê marcaria o tempo, reis se curvariam aos seus pés, alcançaria o pior pecador e salvaria todo aquele que nele cresce. Estamos aqui para celebrar e festejar, pois o amor nasceu no Natal. Ó Deus! Deus mandou seu Filho a nós, demonstrando seu amor. Quem criou nos frentes luz, espelhará sua luz. Graça, paz, amor e luz. Quem confia no meu vermelho. Enquanto o amor Deus tem por nós, Jesus veio nos salvar. O amor desceu no Natal. O amor desceu a nós, cantai, 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 o amor desceu a nós. O meu bebezinho que nasceu, se vamos adorar. O amor desceu no Natal. Cantai, 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 seu Filho enviou. É Jesus Cristo Emmanuel, o amor de Deus por nós. Cantai, 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 cantai Já nasceu Jesus venido Pra trazermos redenção Venha em nós pra sempre Vem nos dar o seu amor Cantar, cantar, Emmanuel Ó, vem libertar A Israel Ó, vem te todo celebrar Cantar, 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 cantar Ó, vem Jesus cantar Cantar, 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 cantar Cantar, 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 cantar O amor desceu a nós O bebezinho, o rei nasceu Se vamos adorar Cantar, 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 cantar Seu Filho enviou Em Jesus Cristo, Emmanuel O amor de Deus por nós Deus amou o seu final Revolução do seu amor O bebezinho, o rei nasceu De Jesus, o rei nasceu De Jesus, o rei nasceu O rei nasceu De Jesus, o rei nasceu Ó, vem te cantemos Sempre triunfantes Sigamos felizes Até, vem O rei nasceu Ó, vem te cantemos Sim, ao rei nos anjos Ó, vem te adoremos 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 Oh, que te adoremos Oh, que te adoremos Oh, que te adoremos Oh, Senhor Oh, que te adoremos Não vou dar a tua cor postura Não posso descrever Tu és um Deus maravilhoso Não é possível compreender Infinita sabedoria Insombrável profundo amor Ao olhar a tua formosura Tenderei a ti, Senhor Eu tremei a ti, Senhor Eu tremei a ti, Senhor Santo Deus, destino de louvor Eu tremei a ti, Senhor 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 Tu és tão lindo, ó meu Mestre Me curvarei a ti, meu Mestre Me curvarei a ti, meu Mestre Me curvarei a ti, meu Mestre Tu és tão lindo de Senhor Tu és tão lindo, ó meu Mestre Tu és tão lindo, ó meu Mestre Tu és glorioso, ó meu Mestre E curvarei a Ti, meu Rei Tu és tão lindo, ó meu Cristo Tu és tão lindo para mim Tu és tão lindo, ó meu Mestre E curvarei a Ti, meu Rei Te amo, ó meu Cristo Te amo, ó meu Jesus Te amo, ó meu Mestre Só a Ti adorarei Os corações de Maria e José Estavam inundados de amor e adoração pelo seu querido Filho Jesus escolheu deixar seu trono de glória no céu para descer até nós Ele choraria como um bebê, cresceria como uma criança e a perderia como um filho Jesus seria morrer cruelmente numa cruz, sem pecado e sem culpa Ele seria o Cordeiro de Deus sacrificado para morrer por mim e por você Nossa resposta a tal prova de amor só poderia ser dizendo Obrigado pela cruz Obrigado pelo seu sangue Obrigado pelo seu amor Pai, eu quero te amar Tocar no teu coração Tocar no teu coração E me amar Aleluia Aleluia Quando todas vierem me derrubar Queimado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver O baño no morro, te adorare Mas se levanta o cuore Aleluia 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 Aleluia! 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 O amor nasceu e nos encheu Santo, Santo, Santo é o Senhor Dito, 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 louvor Reducindo o seu sacrifício Reducindo o seu sacrifício Reducindo o eterno a Deus Reducindo o seu amor libertar Somos livres para adorar Santo, Santo, Santo é o Senhor Dito, 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 louvor Santo, Santo, Santo é o Senhor Dito, 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 louvor Cantamos sua história, cantamos o Natal Pois é nossa alegria, Jesus Cristo nosso Rei O amor de Deus mudou-nos, presente de amor Para sempre cantaremos o seu amor Cantai, 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 cantai O amor desceu a nós O bebezinho que nasceu Se vamos adorar Cantai, 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 cantai Seu Filho enviou-nos, Deus Cristo Emmanuel O amor de Deus por nós Seu amor reinará Deus de vida, Deus de amor Só tu és o Senhor Só tu és o rei, Deus rei Como os anjos voarei O amor desceu a nós Cantai, cantai, cantai Amém Soita Soita Amém